Dados da Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial mostram que metade das vítimas de homicídios no Brasil tem entre 15 e 29 anos. Sete de cada dez jovens assassinados são negros. Essa situação vivida pelos jovens negros brasileiros vai ser tema de um debate que começa daqui a pouco na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Eu estou com a presidente da comissão, a senadora Ana Rita. Bom dia, senadora. Bom dia, é um prazer estar com vocês nessa manhã. Esses dados são preocupantes. Sim, esses dados nos preocupam muito porque os índices de homicídio contra os jovens e principalmente jovens negros é muito alto no nosso país. Jovens entre 15 e 29 anos, conforme você disse, em torno de 75% dos homicídios são de negros. Então é importante fazer esse debate para chamar a atenção das autoridades públicas, mas também chamar a atenção da sociedade sobre esse quadro que é muito ruim e é um quadro realmente bastante preocupante. Isso mostra uma falta de políticas voltadas para esse segmento? Eu penso que faltam, sim, políticas públicas mais eficientes, de inclusão social principalmente, na área da cultura, na área do esporte, mas também na área de educação. Nós sabemos que uma boa parte da nossa juventude negra ela tem muita dificuldade de acessar principalmente as universidades públicas e é preciso realmente garantir políticas. Nós temos hoje um sistema de cotas que já está sendo implantado. A gente espera que daqui a alguns anos tenha dado um resultado positivo com a inclusão desses jovens, mas isso não é suficiente. A educação, com certeza, é a principal porta de entrada, é essencial para toda pessoa, principalmente para os nossos jovens, mas é preciso também construir outras políticas públicas em âmbito municipal, estadual, para que os nossos jovens tenham outras alternativas, outras possibilidades e não se envolvam principalmente com o tráfico de drogas. A intenção é a partir do debate ver projetos, apresentação de projetos nesse sentido? Sim, o debate tem como objetivo ouvir a sociedade, ouvir também o governo, fazer uma reflexão sobre esses dados, fazer uma reflexão sobre essas estatísticas, avaliar um pouco o quadro do que nós já temos hoje no país em termos de políticas públicas, mas também, principalmente, apontar outras sugestões, outras alternativas para que nós possamos, enquanto Comissão de Direitos Humanos, oferecer a nossa contribuição.